Agora eu vou receber a técnica da seleção brasileira de Karatê, que nos deixa muito orgulhosos de tê-la como uma das principais representantes do Brasil no nosso esporte. Considerada por muitos a musa, por mim inclusive, a musa do Karatê brasileiro, aqui ela faz parte do seleto grupo das Divas que Inspiram. Divas que Inspiram, oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Bom, como técnica, destaque nos Jogos Panamericanos, onde ela esteve no comando da seleção brasileira que faturou três, um, dois, três medalhas de ouro, duas de bronze. Ela provou que é tão competente treinando atletas como lutando. Tetra campeã panamericana foi a primeira atleta brasileira a conquistar quatro, vou repetir, quatro medalhas de ouro em Jogos Panamericanos consecutivos. Que, aliás, é um fato inédito no esporte brasileiro. Dá só uma olhada. Aplausos Aplausos Obrigado. É um prazer receber aqui no Todo Seu a karateka e diva Lucélia Brose. Vem cá minha bonitinha, olha, não precisava nem lutar karate, olha que coisa mais linda. Socorro. Obrigado por ter vindo meu amor. Eu vi essa luta. Viu? Você fez um louco. Você está em casa, né Lucélia? Sim, sim. Amor meu, diva que é diva Lucélia, isso já se sabe, né? Já começa desde cedo a lutar por aquilo que quer, por aquilo que pretende ser na vida, né? Sim. Mesmo tendo que quebrar, como foi o seu caso, seguramente alguns preconceitos e imposições. Ainda mais numa sociedade machista, latino-americana como é a nossa. Exato. Você deve ter passado muita coisa. E você começou a praticar karate ainda menininha, ainda criança. Ainda criança, aos oito anos, e escondida da minha família, escondida dos meus pais, por causa desse preconceito. Porque, imagina, hoje já se tem um preconceito com mulheres nas lutas, né? Isso, imagina, quando eu comecei aos oito anos. Tinha toda aquela coisa assim, ai, vai se machucar, vai ficar masculinizada, vai, então, esse foi o primeiro tabu que eu tive que quebrar em casa. Então, fiquei aí uns três, quatro meses escondido no início. É inacreditável. Bom, você começou com oito, você já está com doze anos de idade, já está ficando almoçinha. Dá uma olhada nessas fotos que a gente trouxe. Quero que você me diga... Oh, imagina isso aí. Coisa mais bonitinha. É você, Lucélia? Sou eu, acho que aos seis, sete meses de idade. Oh, meu Deus do céu, que bonitinho. Aí... Minha mãe. Oh, o vestidinho, gente. O vestidinho. Sim. Aí? Ah, aí já com uma turma de Karate. Isso aí foi um curso que nós ministramos, Douglas e eu, no Canadá, para escolher a equipe do Canadá que ia para o Campeonato Mundial. Muito legal. Douglas, eu sou bonitão, né? É. Aí, meus amigos, aí sou eu transformada. Ah, isso aí agora, no Pan de Toronto, minutos antes do Douglas fazer a final, quando a gente perfila para entrar. Aí, registrado esse momento. Eu estava falando, Lucélia, o seguinte. Quatro é muita coisa. Você é a primeira de todas as atletas brasileiras a ganhar quatro medalhas de ouro em jogos pan-americanos. E consecutivos, quer dizer, não tem para ninguém. Ninguém pode dizer absolutamente nada, né? Sorte de principia, não. Quatro seguidas. E é um fato inédito no esporte do nosso país, que não incentiva, e você sabe disso. É. É uma luta constante. É. Então, eu vou dizer, é feito uma diva mesmo, você conseguiu... E é claro que uma medalha é, na minha visão de qualquer um, é sinônimo de conquista. Sim. Mas, o que mais essas medalhas simbolizam para você, além da conquista? Eu acho que é realização, assim, é o ápice do meu trabalho. É a certeza de que eu estava no caminho certo, de que eu fiz a coisa certa, que eu fiz as escolhas corretas na minha vida. Então, as medalhas, quando elas vêm, elas te provam que aquilo que você está se dedicando, todas aquelas suas, né, todas as suas metas e objetivos estão se cumprindo, estão se realizando. Sim. Ai, ai, ai. Tão lindo isso. Olha que bacana. Isso é tão empolgante. Olha, isso aqui é uma coisa... Ah, é muito bom lembrar. Isso aí é bom lembrar, poxa vida. É muito bom. Que coisa, meu Deus. Bom, a sua entrada na seleção brasileira é de base, porque você começou menininha, menininha você ainda é, mas era mais cedo ainda, né? Você tinha 14 anos. Tinha 14 anos, isso. E pela seleção você competiu por 18, foi isso? Isso. Eu entrei aos 14 anos, fui da seleção de base e fui seguindo todas as etapas. Fui da seleção depois juvenil, depois entrei para a seleção adulta e competi durante aproximadamente 18 anos. Agora, a pergunta que não pode calar. Ser uma diva hoje, ter uma carreira consolidada como você tem, provavelmente exigiu todo o esforço que se possa imaginar. Que é a pessoa, ah, poxa vida, como é? Não, ralou para chegar lá. Sim. Ralou. Até chegar a comandar a seleção do nosso país. Como foi isso? Olha, eu acho que a nossa vida é feita de escolhas, né? Sem dúvida. E as minhas escolhas, para mim, nunca foram um sacrifício, né? Eu sempre... É bonito isso. É bonito isso. Eu sempre fiz o que eu gostei e sempre batalhei e paguei o preço por isso. Então, enquanto atleta, eu sempre paguei o preço de ser um atleta de alto rendimento. Que é abrir mão de certos prazeres, né? De festas, de viagens, para se dedicar ao esporte. Fora as contusões que você sabe. Fora toda essa parte que a gente passa, né? De lesão, que a gente tem que, né? Que tem uma cabeça muito boa pra isso. E o fato de eu ser sido convidada pra ser hoje técnica da seleção brasileira, isso pra mim foi uma honra, assim. Porque eu fui comandada por grandes técnicos na seleção. E hoje eu tô substituindo aqueles que foram... Isso, meus grandes... Minhas grandes inspirações. Então, eu me sinto realizada. Eu acho que é uma coroação do meu trabalho, né? E eu acho que tá dando muito certo. A gente começou um trabalho diferenciado. A gente tá com objetivos muito claros. E aos poucos, a gente tá conseguindo cumprir. Então, assim, eu fico bem feliz. Olha que bonitinho. Isso é sensacional. Uma outra coisa. Douglas. Ele mesmo, seu bonitão, Douglas Rose. Que é seu marido, é um dos principais atletas do Karatê. Ele acabou de ganhar a primeira medalha de ouro pela seleção brasileira, um pan-americano de Toronto. Sob a liderança de uma técnica, de uma treinadora, de uma coach. Que tem uns pensamentos estranhos. Ela quer dormir com o atleta. É uma coisa, assim, complicada. Deve ser proibido, né? Não é? Como é que foi esse momento? Digno de diva também, né? De poder estar ao lado dele, dividindo essa conquista. Ah, foi um sonho, assim. Eu fiquei muito feliz. É como se eu estivesse ganhando a minha quinta medalha. E realmente ganhei minha quinta medalha, né? Porque ela tá lá em casa. Ai, que bacana. É. Mas foi um momento muito legal, porque era a única medalha que faltava pra coleção do Douglas. Ele é campeão de todas as competições oficiais da Federação Mundial de Karatê. Então, a única medalha de ouro que faltava pra ele era o de Jogos Pan-Americanos. E poder participar dessa conquista com ele, pra mim foi um motivo de muita alegria. Eu fiquei, assim, tremendamente feliz. Era como se eu estivesse ele realmente no tatame lutando junto. Foi muito bacana. Muito legal. Ó. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Douglas Browles. Olha aí. É ele aí. Você e o Douglas tem a oportunidade, inclusive, de conviver mais tempo que a maioria dos casais. Por quê? Porque normalmente vocês dividem não só a vida, mas também a profissão. Sim. Isso eu acho maravilhoso. Pode acreditar. E juntos vocês têm um bonitinho. Posso pegar ele? Posso mostrar? Dá pra mostrar? Posso mostrar o Daniel? Dá. Não sei se você vai conseguir devolver ele depois. Vou chamar bonitinha. Você pode dar um beijinho no tio? Ou não? Tio não, né? Eu não vou. Ó o tio. Eu não vou, né? Ó a mamãe aí. Que legal. Ô, mamãe. Coisa mais linda. E aí, Douglas, como é que é? Ele é pesado, hein? Tá, tá começando a ficar pesado. Mas ele viaja, acompanha a gente. Ele esteve em muitas competições, que é o Pato Mundial ano passado. Agora, por exemplo, ele acabou não indo. Mas ficou lá em casa torcendo. O pessoal mandou foto. Ele via a gente, me via lutando. Via Lula lá na cadeira de técnico, gritava pela gente. Torceu muito. Toma que o filho é seu. Eu tenho que fazer... Medalha. Essa é a grande medalha. Essa é a grande medalha. Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Douglas. Bom, na verdade, como é que é a vida em família de vocês? Eu vi que aqui já é um comecinho. Mas como é que é a vida em família de vocês? É de muita cumplicidade, né? A gente tem que... Ah, se não for quadrilha de dois, não dá certo. A gente tem que se ajudar muito, né? E ao mesmo tempo, em situações, por exemplo, numa situação dessa, numa competição, a gente tem que saber separar, né? A gente não pode levar a vida pessoal para o tatame. Então, lá eu sou a técnica, o Douglas é o atleta. Mas a gente se ajuda muito. Tanto em treinos, né? A gente conversa bastante. A gente conversa bastante porque é uma faca de dois gumes, assim. Ao mesmo tempo que é muito legal tu estar junto o tempo inteiro, a probabilidade de se desentender, né? De rolar um estresse é muito maior. Então, a gente tem que ter essa cumplicidade, essa conversa constante para tentar ir sanando esses problemas que podem aparecer. E para se ajudar mesmo, né? Porque a gente se ajuda. Tem hora que eu preciso atuar, ele está mais quietinho. Tem hora que ele tem que segurar o neném, depois sou eu. Então, assim, a gente tem que se ajudar o tempo inteiro. Claro. Hoje, Lucera, você é uma diva. Mas lá atrás, quando você começou, alguém deve ter sido a sua inspiração. E minha pergunta é simplinha. Quem você diria que é a sua diva inspiradora e por quê? Olha, pode parecer, assim, piegas. Não sei, mas a minha grande diva é minha mãe. Perfeito. Perfeito. E eu vou te dizer por quê. Não é piegas não, é verdadeiro. A minha mãe sempre foi muito... Ela sempre enxergou muito à frente e sempre foi a pessoa que apoiou os meus sonhos. Mas, óbvio, no início ela teve o receio da mãe, né? Da filha se machucar, né? Da filha ficar masculinizada e tal. Mas, a partir do momento que ela viu que aquele era o meu sonho, ela me apoiou de forma incondicional. E não só no esporte. Mas a minha mãe sempre foi muito atenta, assim. Ela sempre estimulou a gente a estudar muito. Ela sempre cobrou que a gente lesse bastante. Ela me colocava na bicicleta dela e me levava pra praticar esporte. Então, ela sempre foi uma pessoa que batalhou muito pra que a gente tivesse, pra que eu e meus irmãos tivéssemos aquilo que ela não teve oportunidade de ter. E isso é uma coisa que me marca muito, assim. Ela sempre me apoiou. Esse apoio dentro de casa que eu sempre tive, isso me fez ser uma pessoa mais forte, mais confiante. E me fez ser uma pessoa que batalhasse muito e que não desistisse fácil de nada. Então, a minha grande diva é minha mãe. Com certeza. Absolutamente respondido. De piegas não tem nada. Porque a família, de fato, é o que existe mais verdadeiro. Tudo vai passar, Lucélia. Sim. Tudo é efêmero. Família não. Família é verdade. Exato. E a verdade é permanente. E hoje, como eu tenho uma família, como eu tenho um filho, hoje eu vejo o sacrifício que é, que os pais têm que fazer. Para dar condições para que o filho cresça num lugar legal, num ambiente bom, né? A preocupação que a gente tem. A gente nunca mais é o mesmo. É verdade. É verdade. Então, hoje eu entendo isso perfeitamente. Amor meu, muito obrigado por ter vindo. É uma diva, de fato. Eu quero agradecer muito a presença da maior de todos os karatekas que nosso país já conheceu. E que é técnica hoje da nossa seleção, essa diva Lucélia Brose. Obrigado, meu amor. Obrigada a você. E olha, na semana que vem, tem mais uma edição do quadro Divas que Inspiram.